Uma notícia preocupante para nós mulheres, a agressão. No ano passado, o número 180-180, usado pelo governo federal para denúncias de maus tratos a nós mulheres, recebeu mais de uma denúncia por dia. Confira a reportagem feita pela equipe de jornalismo do SBT, que destaca essa preocupação. De um relacionamento de 10 anos, esta mulher, que prefere não se identificar, guarda cicatrizes no corpo e na memória. As pequenas brigas se tornaram agressões, até que o namorado passou a proibir-la de sair de casa. Trancava as portas e as janelas, não me deixava atender telefone, não me deixava usar telefone celular. E aquela situação permanecia até quando ele achasse que estava bom. Trama que se assemelha a um dos casos policiais de maior repercussão em todo o país e que teve um fim trágico. Elua Pimentel foi morta após ter sido mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, Lindenberg Alves. Essa delegada explica que esse crime, na maioria das vezes, vem associado a vários outros, igualmente covardes e brutais. Geralmente ele vem aliado a outros tipos de crime, como injúrias, ameaças, lesões corporais. A pena para cárcere privado varia de 1 a 3 anos de prisão, mas se o crime for cometido contra a esposa, o cônjuge pode chegar a 5 anos de cadeia. No ano passado, a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal recebeu 343 denúncias desse tipo em todo o país. Quase uma por dia. Por meio do número 180, 20 casos foram registrados no Rio de Janeiro em 2011. Números que estão longe de refletir a realidade, garante esta defensora pública. Ela conta que muitas mulheres não pedem socorro. Elas não identificam que, na verdade, elas estão se submetendo à situação de carceiro privado. Elas só visualizam o que está em torno disso, que é a ameaça, a lesão corporal, o sentimento de posse, o ciúme excessivo do companheiro ou do marido. As denúncias sobre violência doméstica não precisam ser feitas unicamente pelas vítimas. É o que garante agora a Lei Maria da Penha. E a responsabilidade para evitar esses abusos é de toda a sociedade, defende a Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República. A sociedade brasileira e o Estado brasileiro tem que entender o que o STF julgou semana passada. Violência contra a mulher é crime. E crime, ele tem que ser punido. Um alerta para que paixão não seja confundida com violência. Qualquer pessoa merece um relacionamento digno, com respeito, sem violência, com carinho, com amor. Isso não é amor. Anotou aí o telefone para a denúncia? 1-80-180. A ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil. Não podemos concordar com maus-tratos às mulheres. Essa época já passou, né? Faz muito tempo. A ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil.